Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Caim 특va Música 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 Pupu jolokar, bheb 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 Gongai gale, gonga jolokar Gore thegale, pupu jolokar, bheb 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 Gongai gale Gongai gale, gonga jolokar Gore thegale, pupu jolokar, bheb 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 Gongai gale, gonga jolokar, bheb 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 Gongai gale, gonga jolokar, bheb 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 bhe Rina pujhimi têpa, gama-nã-nã-n-tôde Rina pujhimi têpa, gama-nã-n-tôde 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 Rina pujhimi têpa, gama-n-tôde Rina pujhimi têpa, gama-nã-n-tôde Rina pujhimi têpa, gama-nã-n-tôde Rina pujhimi têpa, gama-n-tôde 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 Rina pujhimi têpa, gama-nôde Obrigado.